Olá, eu sou Vânia Gilce e estou aqui com um produto da Dream, uma cantora que vai contar um pouquinho dessa parceria, né, Isa? Olá, gente, muito prazer, prazer, Vânia, pra estar aqui com vocês, pra talk. E a gente tá aqui em Goiânia, né, juntamente da Dream, meu escritório, minha produtora, e eu tô muito feliz nessa terra maravilhosa, terra do sertanejo. E a Dream, ela é mais que uma produtora, né, ela, além de cuidar da minha carreira, ela cuida da minha vida como um todo, né, porque a minha carreira é a minha vida. Então, só tenho a agradecer a todos eles e a gente tá construindo aí uma história maravilhosa pela frente, que se Deus quiser, já deu certo. Gente, a Isa, ela veio de qual cidade, Isa? Eu sou de Ourinhos, interior de São Paulo. Então, nós estamos aqui recebendo em Goiânia, na nossa amada capital de sertanejo, mais um talento, né, e qual o seu estilo sertanejo? Ah, eu gosto do romântico, assim, eu sou, eu tenho um coraçãozinho mole, sabe, então, eu gosto de cantar música romântica, mas, na verdade, eu meço um pouco de tudo, né, um pouco de romântico, um pouco da bagaceira, um pouco dos modão, de tudo um pouco. O sertanejo, não só o sertanejo, a música, né, ela nos permite isso, né, brincar um pouco com os estilos e soltar a imaginação. E quem gosta de música precisa soltar a imaginação, e música soltar a imaginação é falar de amor, é falar de desamor, né, é falar de traição, de reconciliação. E quais são os seus trabalhos recentes? Eu quero que você também fale suas redes sociais, para que o nosso público se conecte com você, conheça mais seu trabalho. Pode deixar. Ó, recentemente, eu lancei meu último single, chamado Passarinha, e é composição minha, né, eu sou compositora também, e eu estou com três músicas lançadas nas plataformas de streaming, né, a primeira é uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai, que ela se chama Pai, Meu Primeiro Amor, e depois veio Eterno Moleque Mimado, e agora o último foi Passarinha. E minhas redes sociais é arrobaizagrilo, em todas as redes sociais, com Y e Z, né, tem que falar para que é diferente. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá, me fala o que achou, porque eu gosto disso também, eu sempre peço esse feedback para as pessoas, porque a música, você fala o que você está sentindo, mas o principal é você se conectar com as pessoas, né, você criar essa identificação. Então, quem ouvir, quem conhecer, fala lá para mim o que vocês acharam. Então é isso. Vamos conhecer o trabalho da Isa, e juntamente com a Dream, né, arquitetã dos sonhos. Obrigada, obrigada pela oportunidade, Mânia. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.